Estamos hoje avaliando o veículo da GM Prisma 1.4, veículo esse que teve um upgrade procurando a sua faixa de mercado tão concorrida, que no meu ponto de vista teve relevância no conjunto moto-propulsor, se o motor, mesmo sendo o motor 1.4, tem bom torque, tanto nas faixas de baixa como na retomada de marcha. Um ponto positivo foi a sua redução de consumo, que foi uma surpresa, entre a velocidade cruzeiro na faixa de 80, foi surpresa, passou dos 19 km por litro, certeza que vai incomodar seus concorrentes. Isso avaliado com a boa relação do seu câmbio automático de 6 marchas, muito bem escalonado, com troca de marcha suave. Só teve um ponto negativo, que foi o ruído que passa para o interior do veículo. Deficiência essa do pacote acústico, pois até o ruído do motor se faz presente, como vocês podem ver no equipamento que foi medido o ruído interno do veículo. Sua suspensão dianteira e traseira oferece bom conforto, passa muito bem em piso irregular, tendo um bom acerto entre carga de mola e amortecedor. Sistema de freio eficiente, mesmo tendo mantido o sistema de tambor de freio antigo na parte traseira. Quanto ao visual desse veículo, tem linhas harmoniosas, sua grade tem combinação com os faróis, tem ar de robustez sem ter agressividade. Se o painel tem um visual agradável, só peca por ter excesso de plástico aplicado. Um ponto negativo foi o porta-luva desse veículo, com tanto espaço restrito. Com sobra de espaço em parte interior do painel, faltou criatividade no projeto. Referente ao conforto, só peca no ponto dos bancos, espumas um tanto duras, sem apoio pelas costas. O usuário sente-se jogado no banco, em curvas tem tendência a escorregar. Quanto ao banco traseiro, tem um bom espaço, é razoável mesmo para ocupantes de 1,70m ou 1,80m de altura. Essa é a consideração do veículo Prisma da GM 1.4, veículo esse que incomodará seus concorrentes.